Em 2012 o PCdoB terá um grande desafio, que é eleger pelo menos um prefeito em uma das capitais do país. Por isso eu converso agora com Carlos Augusto Diógenes, presidente do PCdoB do Ceará. Como é que estão os preparativos em Fortaleza para as eleições de 2012? Nós no Ceará vamos ter o maior projeto eleitoral dos comunistas em toda a sua história. Em Fortaleza nós teremos candidato a prefeito, o Inácio Arruda e o Chico Lobos, são os dois nomes indicados com condições maiores de se trabalhar uma aliança mais ampla em torno do nome Inácio Arruda. Vamos para a disputa com o objetivo de ganhá-la, não só em Fortaleza, como também em grandes cidades do interior. Atualmente nós temos, nós elegemos em 2008 cinco prefeitos, a nossa ideia é dobrar para dez prefeitos e eleger em torno de 100 vereadores no Ceará. Quer dizer, o nosso projeto é grande e com a disputa e com uma vitória, caso se confirme, em Fortaleza, tornará esse projeto ainda maior. Muitíssimo obrigado. Aqui é a Carla para o Boletim Vermelho.